Olá pessoal, voltamos com mais um Maridos pelo Brasil. Eu sou o Marcão, marido de aluguel e para quem não sabe, estou neste momento na cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte, mas já de partida. Desta vez eu e a patroa retornaremos juntos para Natal, onde ficaremos dois dias. E olha eu, mais uma vez de van, o dia inteirinho, cortando o sertão do Ceridó. A estrada aqui, a estrada lá, pensa no lugar seco. Mas eis que encontramos novamente aquele oásis. E é claro, dessa vez resolvemos tomar aquele cafezinho com tapioca. Confere aí. A proverso. Curioso, rapaz, é que eu só paguei a tapioca e o cafezinho veio na faixa, hein? Uma garrafa inteirinha. Ai sim, hein, patrão? Tudo oito reais por pessoa, Francis Gleidson. E até sobrou para levar para casa. Deu até para garantir a janta. Novo dia, minha gente. E como sempre, fui maravilhosamente bem recebido novamente por meu irmão e minha cunhada, que não me diram esforços para levar a gente para passear de novo. Muito bom, hein? Curtir esses últimos momentos em Natal com as pessoas que a gente gosta. E olha aí, bora tirar umas fotinhas, né? Eu, a patroa, meu irmão, minha cunhada. E para finalizar, visitamos novamente a Praia das Árvores Tortas. E não podia deixar de fazer aquelas gracinhas, né? Uma observação, essa daí fui eu mesmo que empurrei, hein? Aham, sim. Praias finalizadas, é hora de visitar o centro da cidade. Desta vez vai dar certo. E olha lá, do lado esquerdo, novamente, o Estádio das Dunas. Curiosidades de Natal. Pessoal, é muito bom viajar, hein? Ver outras realidades e contrastes, similaridades e oportunidades. E o melhor é quando você viaja com o fruto do seu empenho e trabalho. É isso aí, gostei muito de Natal. E olha o que eu achei. Lá também tem energia limpa. Mas agora vou tomar aquele cafezinhozão para me preparar para o descanso. Pois amanhã o dia promete. Adoramos Natal, mas precisamos partir de ônibus até a cidade do Recife. Então o nosso primeiro objetivo do dia foi chegar na rodoviária de Natal. Rodoviária de Natal. Vazia. E olha só as plataformas. Quanta diferença do Terminal TT, hein? Olha só. Não tem um ônibus. Partiu o Recife. Mas antes, comprar aquela lembrancinha, né? E dar uma experimentada na culinária local. E aí, comentem aí se já ouviram falar no Cuscuz Peitinho. Esse aqui é de carne seca com queijo de quadra. Falou do Cuscuz, eu sou suspeito, né? É, ué. E aí estamos nós aguardando o ônibus que logo chegaria. E olha, me surpreendi, hein? Eu acho que é um semi-leito, né? É grande esse ônibus, hein? É aquele ônibus de dois andares, patrão. É isso aí, direto pro Recife. Bora! E pra quem não sabe, pessoal, Recife é minha terra natal. Então, estou voltando para a minha terra. É isso aí, já já estamos saindo. Realmente é um ônibus de dois andares. E me surpreendi porque eu fui na frente, lá em cima. Vai ser muito bom essa viagem aí, ó. Cheio de oportunidades. Principalmente porque eu tive até a chance de dirigir o ônibus. É isso mesmo, olha aí. Peguei vocês, enganei vocês. Peguei vocês, enganei vocês. Mal chegamos no Recife e já provamos na rodoviária mesmo um prato típico lá, que é o caldo. E aqui estamos, pessoal, todos juntos na casa de minha irmã, no Recife. Ah, e lá já sou de casa, né? Já fui pegando aquelas minhas encomendas. E o incrível é que mesmo conhecendo ela, fui surpreendido novamente aí com um presente de aniversário. Tanto eu quanto a Marie ganhamos um bolo temático, vejam só. Mais uma oportunidade de comemorar e festejar. Agora eu vou pedir que vocês comentem qual foi o bolo mais da hora aí, hein? De marido de aluguel ou de musicista? Lembrando que minha irmã é uma boleira de mão cheia, então, encomendas no Recife, é só chamá-la. Parabéns, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia é mais feliz. Parabéns, parabéns. Noite da boca, a gente fica feliz e feliz. Voltou a ser criança, hein? É. Vai lá aí. Vamos encerrar esse negócio. Vamos encerrar. Tira a parte de trás. Tira a parte de trás. Tira a parte de trás. Ah, vamos. Tira o fim. Ah, não. Lá vem ele filando a boia pela milésima vez. Que isso, Francis Gleidson. Só um mimo pro aniversariante, né? Tomei o meu café da manhã e já caí no mundo pra bater perna. O meu cunhado trabalha com água mineral. Venda e distribuição. E o caminhão hoje tá carregado, hein? Aproveitei também pra fazer um passeio de carro com ele. Pelas ruas do bairro. O que eu notei aqui, nessas ruas, é que são muito estreitas. Difícil até de passar. É um para-para, né? Deixa o outro passar. Se não for assim, não dá certo. O engraçado do Recife é que ninguém... Ninguém usa filtro. Só água mineral. Olha só. Tá sondando aí pra poder vender, né? Pro pessoal. Não, já é meu tempo. Não, pra carregar ele, né? Não, já é meu tempo. Meio dia, minha gente. Aproveitamos pra comprar um galeto aqui. É vendido na rua. Olha só. Curioso, hein? Diferente. Bora comprar e partiu almoçar. Aproveitamos também para planejar uma viagem surpresa para um lugar bem exótico. Quer saber onde? Então não perca o próximo episódio. Ah, e não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo Maridos pelo Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho